Ó, conforme o prometido, agora sorteio de cinco clientes, um por vez. Um por vez. Daqui a mais de cinco... Toda sexta-feira, cinco clientes já vão direto pra final da promoção A Casa dos Sonhos. Seja bem-vindo, meu amigo Fernando Moraes. Eu que agradeço, meu querido Isaias Pindola. Muito bem. Como é que vai funcionar? Explique pra mim. Gostou? Tá bonito, é. Jovem. É. Jovem. Cortes de cabelo jovem. É moderno, tá bem moderno. É que o senhor tá faltando, aí o senhor tá aí querendo. Falta cabelo, a gente fica com inveja de querer cabelo, né? Vai causar confusão lá naquele outro prédio, lá. Aqui, por favor. Meu querido Isaias Pindola, é o seguinte, agora a gente vai sortear uma pessoa, né? Falta mais quatro. Falta mais quatro. Lembrando, Isaias, só voltando um pouquinho a fita, que agora é o seguinte, você que desde o começo da promoção tá participando, você que de repente já tem uma chave na mão aí, já foi lá, já abriu a porta na nossa gincana, não tem problema. Todo mundo volta pro balaio, todo mundo continua concorrendo. E se ganhar chave hoje, vai ganhar semana que vem? Pode ser. Porque não sabemos. Mas o que a gente motiva você é pra comprar nas empresas participantes, pra continuar comprando nessas empresas. Compre em uma, vai, compre em outra. São tantos produtos e serviços, né, Israel? Tem um colega meu, essa semana, me ligou desesperado, que a mulher dele despejou ele na rua, e falou, e não tem volta? Falou, e a casa? Falou, ah, meu amigo, vai comprando aí, vai comprando, porque aqui, ó, a gente faz a nossa parte. Tá aqui, ó, mais de 200 mil em prêmio, você entendeu? Vai comprando aí, vai que... Pensou, a casa mobiliada, com energia solar, que maravilha, pensou? Pensou, pensou. Então, Israel, agora nós vamos sortear uma pessoa, vai direto pra final, dia 3, dia 3 de novembro, dia 3 de novembro acontece a grande final, não podemos ainda falar, não podemos ainda, Israel, dar nenhum spoiler. Poder, você pode. É, é o seguinte, eu não posso falar o nome de nenhum artista. Mas se quiser... Mas eu vou perguntar pro Lobé se eu posso falar o nome dele. Se ele me liberar, falar o nome dele, a gente já pode até colocar na página 14 lá, é que nós teremos um primeiro. Mas a gente não pode falar ainda, eu vou só confirmar lá com o Lobé se ele deixa falar o nome dele, tá bom? Vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai. Bora lá, cara, o computador pra processar aí. Atenção. Já tá processando. Tá rodando. Quem será o primeiro sortear? Tá rodando. Ao vivo, hein, gente? Ao vivo, atenção. Muito bem. Atenção, atenção, atenção. Nosso computador tá processando aqui. Olha lá, o passaporte pra final aqui, ó. Vamos ver. Direto, já direto, dia 3 de novembro. Opa! Edna Mazi. Edna Mazi, final do telefone. Final, 7656. 7656. Atenção, Edna Mazi, o final do telefone, 7656. Ela que mora no Parque Residencial Quinta da Lagoa. Você, Edna, já está na final da promoção à Casa dos Sonhos, dia 3 de novembro. É isso aí. Parabéns, parabéns e parabéns. Lembrando, Zé, que algumas pessoas ao se cadastrar, de repente erram o sobrenome, não tem problema. O telefone é o que tá valendo. Às vezes não coloca o bairro, não tem problema. Tá bom? O que manda é o seu telefone ali e a gente vai entrar em contato com você pra te passar todos os detalhes e a gente se encontra dia 3. De volta e vamos para sorteio da Casa dos Sonhos, dona Mari. Toda sexta-feira, cinco clientes. Já sorteamos um, agora é o segundo. Ah, é? Bora lá. Coloca o computador para processar. Rodopiando. Ah, não tem esse, não é? Rodopiando. Rodopiando. Ele tá processando. Ah, carregando. Carregando. É que meu avô falava rodopiando. Fica o trenzinho rodopiando. Um dos mesmos inventores de zap zap. Muito bem. Tá aqui o Ribamar Leite. Tá direto para... Ribamar Leite é o nosso amigo Riba. Pois é. Final do telefone 5671. E basta, você já tá na final. Agora quero ver você vir de Macapá. Pois é. No início de agosto. Como ele participa... Mas acho que quando ele começou a participar, ele não tinha ido pra Macapá ainda. Tá vendo como que a gente fala que quem participou lá em fevereiro ainda pode participar agora? E vai direto pra final pra concorrer a uma casa. Já pensou, Riba? Muito bem. Vamos para o terceiro sorteio da Casa dos Sonhos. Terceiro cliente dessa sexta-feira. Já pode colocar aí o nosso computador para processar. Deixa ele processando aqui, ó. rodopiando, rodeando carregando quem será? quem será que será o terceiro sorteado que já vai direto para a final em novembro da promoção a casa dos sonhos continue comprando nas lojas participantes Leodimar Maria Silva final do telefone 2832 Leodimar, parabéns você já está na final quarto sorteio da promoção a casa dos sonhos o quarto cliente dessa sexta-feira vamos lá, coloque o computador para processar, Dona Mari diga você viu? dia 3 de novembro é a grande final e toda sexta-feira nós iremos sortear 5 clientes que já vão direto somar junto com outros que já participaram da gincana nesta sexta-feira, quem vai pra lá é o final do telefone 8306 a Marli Pereira Barbosa ê Marli, parabéns parabéns Marli e agora mais um quinto sorteio, o último cliente boa sorte o último cliente da promoção casa dos sonhos desta sexta-feira são 5 sorteados toda sexta-feira até o final da promoção vamos lá processando então Dona Mari Verdan anuncia pra nós quem é o grande sorteado ou a sorteada que vai em busca da casa dos sonhos olha só a Flávia Nã exatamente 51,99 muito obrigada por anunciar pra você obrigado que ele falou anuncia pra mim aí ele anunciou anuncia as baquetas ah